Música Bom, essa antena aqui está apontada para o Star Wars C2, da banda C, 70W Vou apontar ela para o Star Wars C3, 75W, ok? Vamos lá no passo a passo Bom, aqui vocês estão vendo que está na TP da RedeTV, que é a 3702-15000V No Star Wars C2, beleza? Star Wars C2, da banda C, vou mudar agora para o Star Wars C3 Cada cidade, a elevação, ela muda Aqui no Mato Grosso do Sul, essas aqui são as elevações Do C2 é 60 graus e do C3 é 53 graus Então aqui eu vou ter que abaixar um pouco a antena e virar para o lado esquerdo Então vamos lá no passo a passo Aqui eu já fiz a marcação do C2, para vir e voltar depois E eu vou girar a antena agora para o lado esquerdo Bom, já coloquei na elevação correta do C3 Agora eu vou girar para o lado esquerdo Ok? Já está na TP que eu vou mostrar daqui a pouco Vocês vão ver pelo BIP Só girando devagarzinho para o lado esquerdo Aí já achou o sinal Essa aqui é uma das TPs que eu gosto de usar para fazer apontamento para o C3 410000, 30.000 na polarização vertical Mas eu vou deixar no link da descrição Outras TPs fortes também para apontamento Bom, aqui estava o C2 Só girei um pouquinho para o lado esquerdo Já achou o C3 Repare que eu fiz um risco aqui Olha o tantinho só que passou aqui para o C3 Ele é bem próximo do C2 e do C3